A gente precisa separar esses dois assuntos porque quando a gente fala de censura censura, só pra deixar claro, é a proibição de alguém se expressar expressar o que pensa quando a gente fala de censura, você tem dois tipos de censura ocorrendo nesse momento uma censura é a censura que ocorre por ordem judicial o Tribunal Superior Eleitoral vai lá e manda derrubar a conta de alguém essa é uma censura agora existe uma outra censura que acontece de forma diferente que é a censura espontânea das redes sociais então por exemplo, o Youtube hoje proíbe a veiculação de qualquer conteúdo que questione o resultado das eleições do Brasil não é uma decisão do TSE, é uma decisão do Youtube então nós aqui que estamos transmitindo, nós temos a censura dos tribunais do TSE e também temos a censura espontânea do Youtube a mesma coisa acontece no Twitter tem pessoas que estão tendo as suas contas removidas por ordem judicial e tem pessoas que estão tendo as suas contas removidas por ordem de um sensor do Twitter qualquer então minha sogra, por exemplo, um dia ficou banida três dias do Twitter tia do Zap ficou banida três dias do Twitter publicou alguma coisa que o Twitter não gostou e assim tem acontecido com dezenas de milhares de brasileiros essa é uma censura que o Alexandre Moraes ele não consegue mandar ordem pra bloquear a conta de todo mundo então o Twitter vai lá e ele faz a moderação própria dele é essa moderação própria do Twitter que nós temos pedido que o Twitter pare de exercer pare de exercer deixe que as pessoas se manifestem livremente se vier uma ordem da justiça brasileira infelizmente o Twitter está sujeito às leis do Brasil se ele não cumpriu o Alexandre Moraes desliga o Twitter do Brasil a gente vai ficar ali na companhia da Coreia do Norte ele já desligou o Telegram uma vez a gente vai ficar ali na companhia da Coreia do Norte da China e tal, países que não tem Twitter que hoje o Estado do Brasil é mais ou menos comparável à liberdade de expressão desses países mas essa a gente não tem como impedir se nós tivermos uma eu vou brincar aqui uma zona de exclusão aérea no Twitter uma área onde as pessoas possam se manifestar publicamente sem problema sem serem bombardeadas pelos censores já vai ser um grande avanço para a liberdade de expressão o Elon Musk falou que vai olhar nós temos amigos em comum talvez eu vá lá pessoalmente bater um papo com ele aí nos próximos dias vamos fazer pressão muito forte na comunidade internacional aqui entre os conservadores americanos para que pare de haver cerceamento das liberdades de expressões na medida do possível agora, as ordens judiciais serão cumpridas ontem o TSE determinou, por exemplo o bloqueio, eu não fui notificado não sei o que aconteceu, não estou na jurisdição do Brasil então o TSE tem até dificuldade em me notificar mas eu não fui eles determinaram o bloqueio do meu Telegram apesar de eu ter dito aqui claramente na lei li a lei para o Léo acho que o Léo não entendeu tem que pedir ajuda de novo para o jurista para explicar ele está fazendo uma confusão mas dizendo assim que as atividades jornalísticas que não constituem crime previsto nesse artigo a lei que substituiu a lei de segurança nacional não constituem crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística nem a atividade jornalística infelizmente o TSE já está agindo de forma marginal ou seja, a margem da lei há bastante tempo e bloqueou a minha conta esse tipo de decisão não tem como fugir a única forma que os brasileiros vão ter de fugir as decisões judiciais é caso eles e eu não estou falando para fazer mas é o que se faz na Coreia do Norte é o que se faz na China as pessoas instalam um VPN para parecer que estão usando a conta de outro país porque quando eles bloqueiam eles bloqueiam apenas para os brasileiros é importante saber disso o Brasil acompanha agora com as decisões do TSE inéditas acompanha países como Coreia do Norte e China que tem a internet parcialmente bloqueada para o acesso dos brasileiros na China se chama The Great Firewall of China o grande firewall da China e no Brasil agora no Xandar que estão a gente tem o The Great Firewall of Xandão a gente tem o país a gente tem o Brasil muda e muda e